É sobre plástica nos pés. Eita Silvia, meu pai, já tô com vontade aqui, ó. Dá uma melhorada, né? É isso aí, Carlinha. Bom dia, pessoal. Hoje a gente tá com esse trabalho aqui que é bem legal, é corriqueiro no nosso salão. A procura por esse serviço, que é um serviço que afina a palma dos pés, que dá uma... a gente também faz uma massageada. Deixa eu respirar. Silvia chegou agora, gente. Gente, correria grande, viu? Pra alinhar tudo. Mas é o seguinte, é um trabalho bem bacana que a gente faz uma raspagem. A gente retira calos, aquela palma dos pés que está mais grossa, que está precisando realmente dar aquela afinada. Aí nós já temos aqui um pé pra mostrar pra vocês, que é exatamente um pezinho que está com aquelas características do que a gente procura. E nós trouxemos essa modelo, mas é um público que tanto faz ser homem ou mulher, é um público que a gente procura muito o salão, que é pra afinar os pés, tá? E esse pezinho aqui, ele tanto tem calo aqui na parte superior do pé, na palma de cima do pé. A gente está vendo aí os cabinhos. Como tem um calcanhar também mais gosto. Isso é característica de quem anda muito descalço. Eu. Usa sandália. E se você for olhar meu pé aqui? É. Olha, meu pé não está brincadeira não, viu? Se eu mostrar meu pé pra vocês, gente. Então, esse trabalho é direcionado tanto pro público masculino como pro feminino. Esse mês que é o mês dos pais, os homens podem ficar tranquilos, possíveis, recém que tem trabalhos direcionados pro público masculino. Então, unhas encravadas, a plástica dos pés, são trabalhos que também são direcionados pros homens, tá bom? Então, nossa parceira aqui é a Sandra, tá? A Sandra é uma das especialistas em pés lá do nosso salão, porque ela faz tanto a plástica dos pés, como ela desencrava as unhas. Ela é especialista dos pés. Ela é maravilhosa, gente. É. Conheço a profissional há muitos anos. Então, ela tira todos esses calos. Aqui da palma dos pés, da nossa modelo, tem calo. Tem o calcanhar um pouco mais grosso. Então, a gente, nosso passo a passo é o seguinte. Primeiro, a gente higieniza. Higieniza. A Sandra já vai mostrando aí pra gente. Mas a higienização a gente faz com álcool ou mesmo com água. Uhum. Aí a Sandra já fez a higienização. E aí a gente vai aplicar um amolecedor, tá? Esse amolecedor, ele faz com que essa pele que a gente tem mais grosseira, que é a pele morta. A célula morta que tá no palmo do pé. Por que que isso acontece? Porque o corpo da gente é uma forma de se proteger criando mais célula morta na superfície. Então, aí, se você tem mais atrito com o chão, com as sandálias e tudo mais, com calor, o corpo se protege criando mais essa pele, esse excesso de célula morta aí. Então, quando a gente usa esse amolecedor, essa célula morta amolece. E a Sandra usa uma espátula específica, exatamente, só pra fazer raspagem. E tira totalmente. Por que que é chamado de plástica dos pés? Porque deixa bem fininho a palma do pé. Esse produto aí, ele não é alérgico. Às vezes a pessoa diz assim, ah, eu tenho alergia. Gente, isso é questão de alergia, é própria. Você tem alergia a algumas coisas, mas é do teu corpo. Então, se você sabe que aquele item ali te faz mal, não usa. Esse produto aqui, ele amolece a cutícula, amolece essas células mortas. Isso facilita muito a retirada dessa, exatamente, dessa célula aí, onde a gente não tá precisando dela, né? Já protegeu? Ok, mas agora tá em excesso, a gente precisa retirá-la. Tem uma pergunta aqui pra você, viu, Silvia? Os telespectadores aí estão amando esse assunto, né? A gente vai colocar aí na tela, Aline. Qual a diferença entre espada dos pés e plástica dos pés? Perfeita essa pergunta. Por quê? Quando a gente faz a plástica dos pés, a gente retira a célula morta da palma dos pés. Tira os calos, a parte de célula morta do calcanhar e entre outras áreas da palma do pé. Já o espada dos pés é a massagem, a esfoliação, a hidratação dos pés. É bem diferente. É bem diferente, né? Exatamente. Inclusive, lá no salão, nós temos um combo especial, que chama combo terapêutico. O combo terapêutico é uma massagem aqui exatamente no ombro, na cabeça, pra aquele momento que a pessoa tá bem cansada e faz uma higienização bem bacana no cabelo. E faz essa massagem cranial e faz a massagem também nos pés. É, porque o interessante é exatamente isso, né, Silvia? Porque é que eu falo sempre, todos os dias aqui pra vocês, do Salão Silvia's Ré. São mais de 25 anos de tradição na nossa capital. Está dentro de dois grandes shoppings em Teresina. Então, funciona de domingo a domingo, de 10 às 10. Estacionamento que você tem no Shopping Rio Poti, onde você tá com seu carro lá seguro. Você tá dentro de um shopping climatizado, com grandes profissionais. Mas dentro do teu salão, Silvia, você tem quase, acho que já tá em 50 profissionais, não tem? É, direto são 47 pessoas. Olha aí, muita gente. E tem os indiretos, né, que tem muitos outros por trás disso. Exatamente. E a gente tem uma gama enorme de serviços. Além de todos esses serviços que estão agregados, que é o estacionamento, que você vê que, assim, você paga pelo estacionamento, mas é uma coisa que você sabe que tá seguro. Você paga pelo conforto de estar no ar-condicionado, de você estar num local que você também tem a praticidade de ter tudo. E no salão, você também é aquele grande hospital da saúde e da beleza. Porque lá nós temos, desde a massagem, nós temos a da higienização, do embelezamento dos cabelos, dos pés, do corpo, de todas as áreas que você precisa da beleza. Nós somos, eu costumo dizer que o meu salão é aquele salão hospital da beleza. É verdade. Porque tem tudo que você procura. Então, se você disser assim, Silvia, eu quero um serviço específico de X da área de beleza, pode me perguntar que a gente tem. E se não tiver, eu vou atrás. Todo mês eu tô lá em São Paulo, e inclusive semana passada eu não vi, porque eu estou nessa ponte aérea. Sempre indo buscar novidades, sempre indo buscar coisas que estejam, que não tem aqui em Terezinha, e que no Silvia Zé tem que ter. É obrigatório que o Silvia Zé esteja à frente. Você sempre foi pioneira. Serviços novos e sempre tecnologia pra vocês. E olha só, aqui a Sandra, agora vai começar a etapa de raspagem. Esse pezinho aqui já tá pronto, já foi feito a aplicação do emoliente. Aí o algodão vai sendo retirado aos poucos, à medida que ela vai fazendo a raspagem. Nessa área de cima, que é a área que ela vai trabalhar agora, já tá mais molinho, já faz uns 20 minutos que ela aplicou. Aí quando ela terminar de fazer a raspagem, aí que vem o spa dos pés. Essa raspagem é com essa espátula específica que tá aqui na mão dela. Ela vai usando o algodão, à medida que ela vai raspando, vai passando o algodão, exatamente pra ir amolecendo, ó. Ela vai raspando, raspando. Quando o calcanhar é mais grosseiro, assim, tá uma pele mais grossa, aí a gente é obrigada a usar um aparelhinho aqui que tem uma gilete. Ah, tá. Esse aqui, aí faz uma raspagem, mostra aqui, Sandra. Ó, faz uma raspagem com esse aqui. Mas é no caso dela aqui que já tá bem molinho, ó, e o pé não é grosso. Ai, gente, o pé fica outro, é uma plástica realmente dos pés que você faz. É uma técnica que vai remover as células mortas. Deixa eu mostrar aqui a quantidade de células mortas que a Sandra já tirou. Olha isso. Só um pouquinho de raspagem. Já pensou? Aí depois vem toda a questão do calo, de tirar tudo, tem os equipamentos, tem a cera, a cera aí, né, o hidratante. É, olha só, ela tem todos os equipamentos, nós temos desde a, essa lâmina específica, deixa eu ver se a câmera pega. Ó, a lâmina, que ela já mostrou, todo o material é descartável, aí ela vai trocando a lâmina de acordo com o cliente. Cliente. A lixa, a lixinha também é descartável, só a base que ela usa sempre. E tem também esse aparelhinho aqui que também ela usa uma lixinha descartável. Que maravilha, gente. Isso tudo vai fazendo afinamento, a plástica, realmente é um embelezamento dos pés. Aí depois o pé vai ficar hidratado, bonito, é outro pé, minha gente. Então você vai fazer o seguinte, você vai ficar com vontade? Aproveita e já dá uma passadinha lá no Silvia's Hair. Obrigada, Silvia. Eu que agradeço, aguardo vocês, meu povo, sempre lá no Silvia's Hair, de 10 da manhã às 10 da noite, de domingo a domingo e feriado. É isso aí. Obrigada, gente, pela audiência e pelo carinho. Beijo.